E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez vim responder uma pergunta que às vezes surge aqui no canal. Eu teria que gastar com o meu canal? E essa pergunta tem que ser decidida por você. Por quê? Você vai avaliar realmente como estão os seus vídeos ou como você pretende começar o seu canal. Você tem um aparelho telefone que seja bom pra poder gravar? Ainda mais se você quiser gravar um vlog, seu aparelho grava em HD, Full HD e você poder fazer essas imagens. Se você tem um aparelho que é bom, tem uma quantidade boa de memória interna e pode realmente fazer boas edições com ele, então provavelmente você vai gastar quase que nada. Por que eu falo quase que nada? Talvez você queira gastar com um microfone, que é algo que muitas pessoas gostam de comprar pra poder ter uma qualidade melhor. Nem que seja um microfone de lapela, pra poder conectar no seu aparelho, pra você poder ter uma qualidade de áudio melhor. Às vezes seu aparelho já tem uma qualidade boa de áudio e talvez você faça uma pequena limpeza que já ajuda muito pra poder melhorar o seu áudio. Mas, e aí vem outro fator, iluminação, que é algo bem complicado, porque às vezes você pega a luz de casa e não fica com a qualidade tão boa. Aqui no caso eu estou utilizando uma luz na parte superior, uma do lado de cá e outra do lado de cá, mas não são luzes profissionais que poderiam fazer toda a diferença aqui no meu vídeo. Mas pra não ficar tão escuro e ficar tão mal iluminado, eu tive que utilizar essa iluminação. Coisa que eu já peguei por aqui mesmo e comprei só uma lâmpada. Então, já tive gasto com lâmpadas, né? Então, porque eu já tinha luminária, já tinha outra luminária, então só tive gasto de comprar uma lâmpada um pouco maior pra poder realmente melhorar a qualidade de iluminação aqui, pra não ficar tão ruim. Já estou investindo mais em uma softbox que eu acredito que vai melhorar ainda mais esse processo de iluminação e deixar o vídeo com mais qualidade. No meu caso, eu quis investir. Eu comprei câmera pra poder fazer gravações e tudo mais, comprei microfone, comprei tripé e são coisas que eu acredito que melhoraram bastante o meu canal. Se vocês observarem o áudio anterior, antigo, se vocês pegaram o vídeo antigo do meu canal, vocês vão ver que o áudio era bem ruim. Então, não tinha condições de eu continuar com um headset simplesinho que eu tinha, onde o som não estava saindo tão bom quanto o que eu gostaria. O canal foi crescendo, foi melhorando e a qualidade teve que ir melhorando também. E seria interessante, se o seu canal está crescendo, você realmente fazer um investimento, um upgrade aí dos seus itens, os quais você tem, pra realmente poder melhorar o canal e fazer com que seus inscritos queiram divulgar você sempre. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não quero investir nada no meu canal. Mas eu vou dar um exemplo simples. Você vai fazer um curso na sua cidade. Você, opa, vou ganhar o curso de graça. Legal, você ganhou o curso de graça, vai poder aproveitar dele. No entanto, o curso fica no centro e você mora numa área um pouco mais longe. Você terá que gastar com metrô, ou com ônibus, ou com transporte, gasolina, qualquer coisa do tipo. Às vezes, você terá que gastar com apostilas, porque às vezes eles te deram um curso, mas as apostilas não estavam inclusas. Então, acaba que pra você aprender, você teve alguns gastos com esse curso. E a mesma coisa que no YouTube. Querendo ou não, uma coisa ou outra, você terá que gastar. Às vezes, você terá que gastar nesse começo. Se o seu áudio não é tão bom, o que você poderia fazer? Se você grava uma gameplay, se você quer comprar ali um microfone, às vezes não investir naquele microfone tão ruim, com uma qualidade muito baixa, mas investir já num headset com um pouco mais de qualidade, mesmo que ele seja um pouco mais caro. Junta alguns meses e compra aquele headset com uma qualidade um pouco melhor pra você poder gravar um conteúdo com mais qualidade para seus inscritos. Se sua intenção é monetizar o canal, você vai demorar um tempo até você poder monetizar ele, que agora você precisa de 4 mil horas. Então, vá gravando, trazendo conteúdo, que com certeza você melhorando o áudio, as pessoas vão ver que você está investindo em algo bom para o canal e realmente fazer com que isso dê um retorno pra você futuramente. algo que eu fiz no começo do meu canal que me ajudou bastante porque eu não tinha nenhum equipamento e eu estava no começo bem assim, bom fechado, não queria gastar com nada em relação ao YouTube porque pra mim não era de serventia nenhuma no começo, não era garantia de nada. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns equipamentos emprestados pra realmente ver se era isso que eu queria. Então, eu peguei um microfone de notebook que meu áudio saiu horrível. Então, na hora que eu vi que realmente era isso que eu queria, gravar, poder trazer vídeos pro canal, eu fui lá e investi num microfone simples que não me deu a qualidade que eu gostaria. Até então, eu poder investir num headset. Que aí eu comprei um headset que foi um pouquinho mais caro, na faixa entre 50 e 60 reais, não lembro o valor exatamente, mas já deu uma qualidade muito melhor pro canal. Com aquele headset simples e barato, eu consegui trazer uns vídeos com mais qualidade pro meu canal que antes estavam com um áudio bem ruim que praticamente não tinha como eu fazer melhorias no áudio porque ficava bem estranho. Se você decidiu que vai gravar blogs pro seu canal, talvez você não tenha um suporte, um tripé, alguma coisa pra poder colocar a sua câmera ou seu celular no qual você estará utilizando nesse momento. É interessante você ter um suporte pra isso? Com certeza! Quanto mais segurança pra você ter em relação ao seu celular, seu telefone, sua câmera, melhor. Mas se você não tem, você poderia utilizar pilhas de livros ou outras coisas pra poder deixar firme seu telefone ou a sua câmera. Pra quê? Nesse começo você não quer gastar, não quer investir tanto no canal. Então, utilize o que você tem. Faça teste pra ver se realmente tá bem firme, na hora de você gravar, pra não ter problema de acidentes. Eu já vi muitas pessoas no YouTube gravando e de repente a câmera cai. Por quê? Tá gravando improvisado e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, antes de começar a gravar, faça vários testes, cheque realmente se está bem firme e depois vai fazer sua gravação. E outra coisa que as pessoas me perguntam muito nos vídeos é eu terei que pagar pra poder criar um canal no YouTube? Então, você não precisa pagar nada. Então, você pode criar um canal totalmente grátis. O que você pode ter de gasto é com os equipamentos, alguma coisa que você não tenha pra poder fazer as suas gravações. Aí sim, você terá gastos, né, nesses equipamentos ou às vezes num programa de edição ou alguma coisa que você utiliza. No entanto, tem softwares grátis que você pode utilizar tranquilamente que vai servir pra você fazer a sua edição da maneira mais simples possível. Principalmente porque você tá começando, às vezes não vai saber mexer num programa tão sofisticado e talvez não valha tanta pena você gastar dinheiro nesse momento. E respondendo a pergunta, eu terei gastos com o meu canal? Então, pessoal, nesse começo, provavelmente você pode utilizar o que você tem aí que pegou de material emprestado ou o que você tem como celular, câmera, outras coisas. No entanto, com o passar do tempo, eu acredito que você realmente tenha que investir. Nesse começo, você talvez não investiria quase que nada. Talvez numa iluminação se você for gravar na sua casa ou talvez num headset se você estiver gravando uma gameplay ou alguma coisa do tipo. Programas de capturas, você vai conseguir grátis. Então, você não terá tantos gastos. Mas esses gastos, eu acredito que são essenciais pra poder realmente melhorar o canal. Mas não penso nisso como gasto. Eu penso nisso como um investimento. Porque um investimento para o seu canal é um investimento pra você, pois você vai estar aprendendo muito com o YouTube. Porque você vai ter que aprender a editar, aprender a fazer outras coisas que vai servir pra você não apenas pra utilizar durante seus processos de gravação. Mas também, durante alguns trabalhos que você faça aí, às vezes na escola, em algum outro local. Isso pode te auxiliar com certeza. Então, eu considero todos esses gastos do qual você irá gastar, caso seja necessário, se no começo, pra você, se você não tiver material nenhum, como um investimento. Sei também que tudo isso é meio complicado, porque cada canal depende de uma situação diferente. Se você tem dúvidas em relação ao seu canal, eu quero que você comente aqui abaixo pra gente poder pensar numa maneira que você poderia fazer pra economizar. Talvez você não saiba mexer em determinada ação ou o que você poderia fazer. Eu poderia te ajudar a orientar em como você poderia fazer pra evitar gastos maiores. Então, deixa a sua dúvida aqui abaixo pra poder te ajudar que, com certeza, eu vou responder aí você e poder sanar essa dúvida caso seja algo que você não consiga nesse momento. No mais, pessoal, era isso que eu queria comentar aqui pra vocês e muito obrigado. Valeu por ter assistido mais esse vídeo. Deixe seu comentário aqui abaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e até mais, pessoal!